Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mais uma vez, aproveitando a oportunidade para mandar um abraço a todos os ouvintes do nosso programa, agradecendo pela sua audiência. Queridos amigos, mais uma vez aqui, bom dia Ricardo, bom dia Pablo, queridos amigos, estamos hoje com mais uma jornada onde o nosso programa falará sobre o tema Deus é nosso guia infalível. É isso mesmo, Serafim. Nosso tema nos permite trabalhar em dois aspectos, quais sejam, o aspecto filosófico e o aspecto moral. Iniciaremos com o primeiro, o filosófico, e encerraremos com o segundo, o moral. Iniciamos as nossas reflexões, lembrando que a ideia da existência de um ser supremo é inerente ao homem. Em todos os tempos e culturas, o culto à divindade esteve presente. O homem necessita de Deus, não como uma espécie de ópio para entorpecer seu sentimento e anular seu raciocínio. Sem a noção da existência de Deus, a vida humana carece de sentido. Tudo se torna a obra do acaso, um joguete das circunstâncias. Vemos como exemplo desta certeza, na existência e no amor de Deus, esta bela afirmativa que inicia o Salmo 23, um dos mais conhecidos dos cristãos em todos os tempos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há ou ainda, neste trecho da primeira epístola de João que afirma, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O nosso tema fala de Deus e nada mais natural do que perguntarmos, o que é Deus? E a resposta da pergunta número um do livro dos Espíritos nos traz, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é fácil de entendermos, mas o que significa a causa primária? É, Ricardo, boa pergunta. Causa primária. Allan Kardec, ele sempre nos deu, falou-nos sobre a questão de nós nos reportarmos do conhecido para o desconhecido. E Deolinda Morim nos dá um exemplo muito interessante. Ele, certa vez, em uma palestra, ele tratou da questão de Deus e ele pergunta, é necessária a vida na crença em Deus? e logo a seguir nos traz um brilhante exemplo, quando ele nos traz o violino como mote para que possamos entender a questão da causalidade. O violino, para ser feito, ele possui a causa material, que é a madeira, a causa instrumental, que é o violino em si, objeto que produz sonhos, que é a causa final, produzir sonhos. Agora, observe o violino. O que vemos? Um objeto feito de madeira. Quem fez o violino? O homem, o marceneiro. Mas ele não criou o violino do nada, né, Ricardo? É verdade. Ele teve que partir de uma matéria-prima bruta, que é a madeira. Essa madeira, qual a sua origem? Uma árvore. Com certeza. Certamente uma árvore que seja a melhor possível para produzir o violino e dar o som melhor que ela possa fazer. E a árvore, quem a fez? Seria o homem capaz de fazer uma árvore? Não. Apenas só de reproduzi-la a partir do plantio de semente. Então, voltamos à questão anterior. Quem fez a árvore? Podemos dar ao Criador da árvore o nome que quisermos. Porém, para nós diremos Deus. Logo, Deus é a causa primária geradora das coisas, de todas as coisas, que o homem não pode fazer. É verdade. E aí está explicada a causa primária que abre as perguntas do Livro dos Espíritos com muita propriedade. Sem dúvida. Vamos ainda acrescentar, neste nosso raciocínio inicial, uma passagem de obras póstumas, onde Allan Kardec, em sua primeira parte, nos diz, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou? É a matéria de toda a eternidade como ele? É o que ignoramos. Dos efeitos que vemos, podemos remontar certas causas, mas há um limite que nos é impossível transpor. Ainda na mesma parte de obras póstumas, já no item 12, temos lá, o homem tem por guia na pesquisa do desconhecido os atributos de Deus. Para a investigação dos mistérios que nos é permitido sondar por meio do raciocínio, há um critério certo, um guia infalível, os atributos de Deus. Interessante, não é, Ricardo? Guia infalível. E já no livro Agênesis também, Ricardo, no capítulo 12, no item 19, acrescenta o codificador. Concluímos, então, e assim podemos imaginar a natureza e poder de Deus. do texto de Kardec é visto acima, destacamos, Ricardo, então, para a nossa segunda parte que trata da questão moral, a base, o aspecto moral que vamos tratar e que agora o atributo é soberanamente justo e bom. Então, Allan Kardec, quando ele diz, os Espíritos dizem que Deus é soberanamente justo e bom, está nos dando, então, uma ponte para tratarmos os aspectos morais. É verdade, e vamos ter, em o Evangelho segundo o Espiritismo, um enriquecimento de toda essa parte que envolve a questão moral da própria existência e natureza de Deus. Para tanto, vamos buscar, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículos 7 a 11, a seguinte orientação de Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrisseá. Qual o homem dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê-a os bens verdadeiros ao que lhe vos pedirem? Muito interessante, muito profundo, oportuno. E vindo de Jesus, nós temos que segui-lo na confiança, né? É verdade. E aí, temos também, em Mateus, para juntar essa brilhante passagem que você nos trouxe agora, Ricardo, no seu capítulo 6, no versículo 19 a 21, e versículo 20 a 34, a seguinte belíssima passagem e orientação do Cristo. E continua, porque também vos inquieteis pelo vestuário? E eu trago aqui uma passagem, uma orientação de Emmanuel, no livro Aulas da Vida, ditado por diversos autores, no seu capítulo 5, Olhai os Lírios, então Emmanuel vai assim comentar essa passagem. Os Lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem, nem ceifam. No entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação, no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias, com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. E no 10, ele vai dizer, evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os Lírios, serenidade e aceitação, paz e trabalho, com a responsabilidade e privilégios do discernimento e da razão que uma simples flor ainda não tem. E fechando a passagem do Cristo, diz assim no versículo 30, Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá para vos vestir, ó homens de pouca fé. E Kardec complementa, no livro A Gênese, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Muito linda essa passagem. E vamos aproveitar para os queridos ouvintes que já estão conosco e outros que, por acaso, estejam iniciando a audição do nosso programa, que estamos, nesse instante, trabalhando no programa Evangelho e Vida, o tema Deus é o nosso guia infalível. Mas continuemos dessas reflexões trazidas do Evangelho, nós vamos agora aproveitar e trazer um pouco para o nosso momento atual, lendo um texto do livro Fé na Vida, de Carlos Eduardo Dugante, da editora da Fergis, e onde retiramos o seguinte texto do capítulo Resiliência e Espiritualidade. Nas últimas décadas, a literatura científica demonstra um aumento significativo na busca e no estudo do impacto da religiosidade e espiritualidade na vida das pessoas. Dados do Instituto Gallup, nos Estados Unidos, por exemplo, relatam que quase 60% da população americana considera a religiosidade como algo não apenas importante, mas muito importante em suas vidas. Em estudo epidemiológico brasileiro, 83,8% dos adultos consideram a religiosidade algo muito importante e 73,3% dos adolescentes também o consideram. Em estudos científicos, a religiosidade e espiritualidade têm sido associada a menor depressão, ansiedade, uso de substâncias psicoativas e maiores níveis de bem-estar, saúde física e qualidade de vida. Em trabalho recente, publicado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Haworth, incluindo um segmento de quase 100 mil mulheres, aquelas que apresentavam frequência semanal a encontros religiosos, apresentavam menor risco de suicídio e menor mortalidade geral. de forma estatisticamente significativa, controlando-se o estudo por diversos fatores. Os estudos citados, como outros encontrados na literatura científica, nos fortalecem a ideia de que a espiritualidade se constitui em meio potencialmente associado à resiliência, capaz de prevenir ou ajudar na recuperação, especialmente em situações difíceis e traumáticas. Na condição de espírito em evolução, a compreensão dessa nossa caminhada e essência espiritual constitui-se em elemento fortalecedor, especialmente nos momentos tempestuosos. Muitas vezes, são nos momentos de grandes adversidades enfrentados na vida terrena que encontramos nosso aprendizado e crescimento. Muitos desafios são provas ou testemunhos planejados anteriormente. Para podermos enfatizar a palavra resiliência, que aqui foi citada, digamos que, conforme a Associação Americana de Psicologia, a resiliência é entendida como o processo de adaptar-se bem diante de situações de trauma, adversidades ameaçadoras ou de estresse significativos. Interessante, Ricardo, esses estudos científicos, né? Corroborando com a doutrina espírita, corroborando com essa afirmação de Jesus, de que devemos confiar em Deus, devemos seguir adiante. E o que você traz com relação à resiliência é interessante, porque nós podemos dizer que Deus melhora a nossa resiliência. Que é verdade. E tem aqui, Ricardo, uma passagem do Livro dos Mensageiros, seu capítulo 25, onde nós podemos ler o seguinte, Deus nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis, compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos bons homens que se edificam na casa divina. E no livro Mecanismo da Mediunidade, leremos, os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos sobre a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excélsia, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza. E concluímos com uma frase belíssima, Ricardo, essas passagens que estamos citando, de Codo Palissy, do livro Eleonora, Deus é a fonte perene de graças, onde encontramos o bálsamo para as nossas dores e o lenitivo para as nossas aflições. Então, como podemos ver, querido amigo ouvinte, de forma prática pelas pesquisas científicas, as mesmas estão em acordo com Jesus. Porém, observando que a orientação do Mestre nos mostra que Deus nos auxilia a todos, no entanto, a pesquisa demonstra a necessidade da busca para termos o melhor êxito no atendimento de nossas necessidades. Nisso consiste a nossa confiança em Deus como guia infalível. É verdade. E para finalizar, Ricardo, o nosso trabalho de hoje, nós temos aqui um poema de autoria de João de Deus de Limeira, intitulado Quem foi que fez? É uma pergunta. Quem foi que fez? O sol tão vivificador e sua luz resplandecente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantesco em deferecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a poçante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o tlovão, a primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez da lagarta surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o famoso, famoso roxinol, surgindo a alvorada, os clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos os irracionais sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima da nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos percebemos. Os gênios tutelares arquiangelicais imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou isso com tanta perfeição até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tamanho poder, pergunto a outras vozes, quem que poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Assim, nesse instante, agradecendo a todos os ouvintes, encerramos o nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz e felicidades nos próximos dias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.